Se você não pôde sair de casa, ou você vive com alguém do grupo de risco, compartilhe essa live para contribuir na divulgação das mídias alternativas de esquerda. Divulgue essa live, compartilhe essa live. Já somos aqui 1.900 pessoas. Divulgue essa live, compartilhe essa live. A Rua, a Rua, a Rua, a Rua, a Rua, a Rua. Para Bolsonaro, para Bolsonaro, para Bolsonaro.